Agora a gente fala sobre literatura. Estudante de jornalismo da URGS e artista Luís Adornelis está com financiamento coletivo no Catarse para finalizar seu primeiro livro de poesia. Tu confere o papo que rolou na reportagem da Patrícia com a Patrícia Salvadori. O ócio é o nome da publicação independente que vai mixar literatura, arte visual, crítica social e sensibilidade. Luís Adornelis pretende se aproximar sempre mais das artes como propósito de vida e dividir poesia com quem crê na interrupção da inércia. Resolvi juntar vários poemas que eu tinha desde a adolescência até agora, minha juventude, que eu tenho 21 anos, então ainda sou jovem. E fui vendo o que tinha em comum entre esses poemas e traçando uma trajetória. Eu vi que o tema do autoconhecimento estava muito presente. Então eu separei ele em três capítulos, que são mergulho, observação e troca. Dentro dessa perspectiva de que primeiro a gente mergulha dentro de si, para depois observar o mundo e depois trocar com o outro. Como é que tu chegou a esse título, ócio? Então, ele é ócio com parênteses no O, né? Porque pode ser si ou ócio, essa é a minha ideia. E a ideia de ócio, como a gente vive num sistema muito ocioso, em que não nos permite movimentar nossos corpos, não incentiva que a gente movimente nossos corpos e busque coisas. E busque modificações, enfim, vá atrás do que a gente realmente quer, das mudanças que a gente quer ver no mundo. E aí eu coloco o sil como o que vai romper com esse ócio de inércia. Mas também como o ócio criativo, né? Que a gente precisa ter para que as ideias venham, para que as ideias surjam. E, enfim, para a gente conseguir consolidar elas no papel, ou na tela, ou qual for o suporte do artista, né? De que forma foi pensada essa associação com as ilustras? Então, eu contatei o Vinícius Wynne, que ele foi meu colega no ensino fundamental, no colégio. E a gente foi criando juntos as ilustrações. A gente olhava os poemas e pensava, ah, isso me remete a essa imagem. Ou ele trazia uma referência, eu trazia outra. E aos pouquinhos a gente foi construindo. Então, cada poema é ilustrado, né? Tem uma ilustração. E a gente foi construindo juntos. O prazo do financiamento coletivo se encerra nesse sábado, que promete boas recompensas aos apoiadores. Eu tive a sorte de contar com a Nomos, que é uma editora independente, que também está começando agora. E aí eles resolveram abraçar o projeto junto comigo, assim. Mas foi bem difícil e está sendo difícil, né? Tanto é que eu estou fazendo uma campanha de arrecadação de fundos, porque não tenho esse fundo, porque não tenho essa verba. Porque, enfim, Estado não dá, né? A gente sabe que é muito difícil, tem poucos editais. E, normalmente, quem é selecionado é quem já está inserido nesse mercado da arte. Como é que o financiamento coletivo vai te ajudar, assim, a concretizar o que você está planejando? Vai ajudar totalmente, né? Porque, enfim, a arte também tem custos. E a impressão em grande tiragem, com a qualidade do material que tem, a qualidade gráfica, ela acaba sendo cara. Então, o financiamento coletivo surge justamente para concretizar esse projeto. Porque se não fosse esse financiamento, as pessoas estão apoiando, que é uma pré-venda, né? Não existiria o livro. É muito difícil hoje, né? A gente ver de arte, de poesia. Eu acho que a poesia, ela tem muito da sensibilidade. Ela vem para sensibilizar o leitor. Então, às vezes, a gente fala de temas pesados, mas a gente fala de uma forma leve. Brincando com as palavras, às vezes rimando, às vezes não, às vezes só. Enfim, fazendo construções, né? E, para mim, é isso, assim. Eu vejo que tem pouco espaço. O mercado editorial, ele não está muito aberto à poesia, né? E ele fica mais dentro de autores que já estão consolidados dentro desse mercado. Eu contei também com a ajuda do Altair Martins, que é um escritor gaúcho aqui, vencedor do Moacir Sclier, de 2013. E ele escreveu a apresentação do livro, que se chama O Sil da Poesia contra o Mundo Brocha. Eu acho que isso resume bastante também a ideia do livro, assim, de a gente questionar estruturas, né? Eu acho que a poesia também tem esse poder de questionar estruturas políticas, sociais. E eu tento trazer isso para o meu livro, assim, de fazer as pessoas se questionarem também, a partir do seu conhecimento de si, do conhecimento do mundo. Há um lugar entre os despropósitos, onde os desacontecimentos ganham voz. É preciso coragem para desacontecer no cotidiano, nadador de afeto balsâmico e caminhante de calçadas de algodão.